Fala galera, e aí? Beleza? Tudo bom? Então, tô um pouco sumida, assim, das resoluções de questões, mas tô com um probleminha na mão. Tô tendo que dar prioridade a ela, porque sem ela eu não consigo responder a questão. E sem ela eu não consigo fazer vídeo. E não consigo fazer nada, né? Porque a mão é... A gente pensa que não, mas é um elemento muito fundamental do nosso corpo. Mas enfim, tô aqui pra falar um pouco sobre a estatística. Como a estatística na graduação, o quanto a gente não deve se desmotivar, mesmo que apareça muita coisa. Que faça a gente pensar em desistir, né? Bom, durante a minha graduação, sou graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Durante a minha graduação apareceram tanto matérias quanto professores, quanto doenças, que me atrapalharam bastante. Probabilidade? Cara, até eu pegar probabilidade foi um calo na minha vida. Não foi tão calo quanto inferência. Pra você ver, começou virada. Eu me dei mais bem com inferência do que com probabilidade. Tem gente que se dá melhor com probabilidade do que com inferência. Cada um com seu cada um. Fazer o quê, né? Bom, eu não saí direto da graduação pro trabalho. Eu tive que fazer uma cirurgia na mão, que me deixou mais ou menos um ano fora do mercado de trabalho. E nesse meio período, eu comecei a fazer cursos da Data Science Academy. Cursos tops. E cursos bons de graça. Muito top. Vale a pena fazer um investimento nos cursos também que são massa lá. E cara, pra você que ainda tá na graduação, não desista. O que é que eu vou fazer? Meu Deus! O que é estatística? Com o que eu vou trabalhar? Quem é que nunca se perguntou isso? Cara, você pode trabalhar em qualquer lugar. Pira por mim. Eu já estagiei na FUNPEC, que realizava mais ou menos análise de atividades meio acadêmicas da universidade. Já trabalhei também no Tribunal de Justiça, analisando dados dos meios jurídicos, né? E fazendo parte de um projeto de direito penal. Além da pena. Valeu, galera. Muito top trabalhar com vocês. Muito foda, enfim, voltando. E agora eu tô trabalhando na área de transportes. Três. Eu mal me formei e durante a minha graduação também, digamos que nesses seis anos, entre graduação, um ano parada e um ano no mercado de trabalho, eu trabalhei com três áreas. Três áreas distintas, mas que a gente pode aplicar a estatística da mesma forma. E a estatística tem uma importância que você nem imagina, cara. Então, vamos valorizar a estatística. Vamos valorizar a gente que sabe fazer uma estatística. Eu sei que por aí a gente vai encontrar muita gente que faz o trabalho de estatística de forma errada. Fazer o quê, né? Os que se acham estatística, cara. Só a consciência deles vai pesar. A da gente. O que a gente pode fazer é falar com o conselho, tentar fazer com que o conselho fiscalize essa atividade, cobre, enfim. Mas é isso, tá? Em que áreas mais eu posso trabalhar, cara? Eu não sei se vocês conhecem o Ranieri. O Ranieri do O Estatístico. Ele trabalha com saúde, cara. Ele trabalha numa empresa de... A Quali Rede, que é ligada à saúde. Trabalha muito com... Com epidemiologia também. Saúde, check. Transportes, check. Judiciário, check. Educação, check. Quem mais? Vou pensar em exemplos práticos. O próprio Tiago, do canal Estatifísico. Ele trabalha no IBGE. IBGE é estatística. Todo mundo pensa, ah, vou me formar, vou trabalhar no IBGE. É só onde eu sei que a estatística não trabalha. Hum, não. Beleza. IBGE, beleza. O que mais? Agora não me vem muita cabeça, mas deixa eu pensar. Nos esportes, quem nunca viu aqueles estatísticos que ficam calculando probabilidades de time A ganhar o brasileiro, time B descer para a série B, time C subir da série B para a série A? Esportes. O vôlei também utiliza muito estatístico, estatística fundamental para ver. Ah, eu vou sacar. E qual é o melhor lado para eu sacar? Balanceado? Aquele que vai com força, que eu esqueci o nome? Foi mal o pessoal que faz vôlei. Mas, pô, estatística fundamental aí também. Cara, estatística fundamental. Valoriza a tua profissão. Valoriza você. E vamos nós. Vamos se encontrar aí no mercado de trabalho. Valeu. Valeu.